Bom dia. Bem, então, como a Marisa falou, nós vamos falar hoje sobre Bem-aventurados os Misericordiosos. E esse capítulo, ele vai falar, pelo menos nessa primeira parte, o capítulo será apresentado em duas partes. Ok? Ok. Esse capítulo, nessa primeira parte, que vamos apresentar hoje, a segunda parte será a Instrução dos Espíritos, que virá em breve. Nessa primeira parte, nós vamos falar, ou esse capítulo fala principalmente da benevolência e do perdão, conforme nós vamos ver. E nós esperamos fazer uma triangulação muito interessante aqui, que me ocorreu. Amarrando essa máxima do Kardec, fora da caridade, não há salvação, com o capítulo de hoje. Então, todo mundo naturalmente conhece essa máxima, fora da caridade, não há salvação. E na questão 886 do livro dos Espíritos, também dos Espíritos, o Kardec pergunta para os Espíritos como que era entendido, como Jesus entendia, praticava a caridade. E os Espíritos, em uma resposta bastante curta, explica que era a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? Fazendo uma triangulação, como eu disse, ou uma extrapolação, nessa pergunta 886, os Espíritos esclarecem, que muita gente conhece como o BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Não é interessante? Então, quase que dá para a gente fazer uma matemática aqui e falar que, ao invés, fora da caridade não há salvação, pelo menos para o efeito dos nossos estudos de hoje, vamos dizer que fora da benevolência e da indulgência e do perdão não há salvação. Faz sentido? Que bom. Bom, sobre a benevolência, O capítulo 10 nos explica o seguinte, que ser misericordioso é ser bom, e todo homem bom faz o bem. Até aí, a gente não teria dúvida, porque, inclusive, nós sabemos, pelo próprio Espiritismo, que se reconhece a árvore pelos seus frutos. Quando a árvore é boa, vai gerar frutos bons. Então, pelos frutos, você conhece a árvore. Assim como você vai reconhecer as pessoas que já estão em um nível de desenvolvimento moral mais alto, pelas suas ações, pela sua caridade, pelo seu amor. Mas o simples fato de fazer o bem não é prova de ser bom. Pois pode o homem fazer o bem por outros motivos, como vaidade, ego, ética. Então, claro, nós sabemos de muitos casos, onde se confunde filantropia com caridade, por exemplo, onde se faz a caridade com interesses comerciais. O certo é que existe esse dito, nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Como na parábola do samaritano. Todos aqui, imagino que conheçam, que é uma parábola das mais conhecidas, é a única explicada por Jesus. Também no próprio Evangelho, nós encontramos que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita está fazendo. Então, essas são as dicas, são as explicações que nós temos para a verdadeira caridade. A verdadeira caridade é feita com humildade e sem ostentação. Ok. Uma experiência pessoal para vocês, eu não sei quanto tempo faz, já faz alguns anos, que eu estava fazendo um curso, nesse caso, um curso na minha área, de psicologia, e esse curso, um grupo pequeno, um curso de uma semana, era numa igreja. Na verdade, não dentro da igreja, mas do lado da igreja, que tinha uma área bastante interessante ali, com salas, e era ali que nós estávamos fazendo. Então, eu fui nessa igreja, que eu não me lembro se é católica, protestante, batista, nessa altura eu não me lembro mais, e tinha, assim, bem em frente à igreja, uma pedra, não é essa, essa aqui é uma outra, mas, mais ou menos, só para dar uma ideia, uma pedra desse tipo, em frente à igreja, que dizia o seguinte. Era um diálogo. Alguém, então, perguntava, mas como? Devo seguir doando? Sim, tem que seguir doando sempre, vamos dizer, o mestre respondeu. E aí a pessoa falou, mas até quando? Como assim, seguir doando sempre? Não tem fim esse negócio? E o mestre, então, responde o que vocês vão ver agora. Não, só até quando o senhor parar de doar a ti. Então, a gente é colocado, às vezes, numa situação onde você encontra esses momentos de iluminação, esses insights, às vezes, onde você não espera, às vezes, numa palavra, às vezes, numa sentença, e às vezes, num pedaço de pedra, como esse caso aqui. Devo doar sempre? Sim. E até quando? Enquanto você estiver recebendo de Deus. Depois você pode parar. Na hora que ele parar, você para também. Só que, normalmente, não é assim, ele não para. Vamos ver. Então, como eu estava dizendo, uma parte do capítulo, a primeira parte, vai falar, primeiramente, da benevolência, dar e receber. Vamos imaginar o seguinte diagrama aqui. Nós estamos aqui na Terra para doar, fazer a caridade no sentido horizontal, ou seja, para os nossos semelhantes, para os nossos irmãos, para aqueles que estão aqui nas mesmas condições que nossas, condições para progredir. Nós estamos aqui numa mescla de espíritos das mais variadas, a níveis de desenvolvimento moral, de uma forma planejada, para que uns possam ajudar os outros. Então, nós sempre imaginamos que você está dando a mão para aquele que vem atrás de você, e com uma mão para sempre, para frente, sendo puxado por aquele que está na frente de você. Essa é a ideia. Então, nós não podemos só agarrar no da frente e esquecer o de trás. Eles vão se perder lá atrás. Então, essa é a ideia da horizontalidade. Nós estamos aqui para doar nesse sentido. Isso significa, em outras palavras, praticar a fraternidade, a solidariedade, a caridade. E, na vertical, vindo do alto, nós vamos receber. E nós estamos nessa interseção. E, onde cessa a doação, cessa também o recebimento. Se nós pararmos de doar, vamos imaginar que nós somos um recipiente com um certo limite. Se você para de doar, você não recebe mais, porque o seu recipiente não está dando vazão. São Francisco já nos dizia, é dando que se recebe. Ok. Bom, vamos pensar de uma outra forma agora, muito importante também. Isso aqui à esquerda foi o que nós acabamos de ver. Lá do direito, vamos imaginar o seguinte. Sobre a capacidade de recebimento e a atitude do doador. Porque a atitude do doador, e agora não vamos pensar em Deus, vamos pensar que naquele horizontal, nós estamos aqui com uma mão para frente, a outra atrás. A capacidade nossa de doar aumenta ou diminui o recipiente. Quando você dá com amor, quando você faz uma diferença para a pessoa, ela tem uma capacidade receptiva muito maior. Quando você está fazendo de uma forma, ao contrário dessa, talvez humilhando quem está recebendo, ele vai ter uma capacidade menor. Então, muito interessante. A nossa capacidade de fazer aquele que nós estamos puxando, ter uma capacidade maior de aprender, de fazer a caridade, de fazer o amor, de incorporar a misericórdia. Ok. Perdoai para que Deus vos perdoe. Só explicando tudo o que nós estamos vendo aqui naturalmente, é o capítulo 10. Nós estamos fazendo um sumário das coisas que possam melhor representar o capítulo aqui para vocês. E esse capítulo sempre começa com essa bem-aventurança, nesse caso aqui. O número 1 é Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles terão a misericórdia. E a segunda, Se perdoardes aos homens as ofensas contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará os vossos pecados. Muito bom. Veja que aqui está escrito no afirmativo. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles terão misericórdia. Ou então, Se perdoardes aos homens as ofensas, você também será perdoado. O que implica o quê? Que Quem não for misericordioso, também não receberá misericórdia. Se nós não perdoamos, também não seremos perdoados. Implicitamente. É como se dissesse, e o contrário é verdadeiro. É uma, vamos dizer assim, a regra do jogo. É a lei de Deus. No 3, Se vosso irmão pecou, contra vós, e de fazer-lhe sentir, ou seja, explicar, a falta dele, a sós com ele, entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis conquistado o vosso irmão. Então, aqui tem alguns ensinamentos muito importantes. Se alguém pecou contra nós, aqui diz em procurá-lo, diz em tentar conversar com ele, esclarecer, procurar a reconciliação, fazer o entender. a sós. Não é um trabalho para você aproveitar que está no meio de uma festa, alguma coisa, e falar, agora vamos conversar sobre aquilo. Alguma coisa muito pessoal. E se ele compreender, você conquistou o irmão. Se ele não compreender, não faz mal, você fez a tua parte. Nos compete seguir plantando as sementinhas do amor. Algumas conhecem bem a parábola, vão cair em pedras, outras nos espinhos, outras em terra fértil. A nossa função é seguir semeando. A função de quem está recebendo é germinar. Muito bom. Mas depois de ouvir isso, Pedro foi então para Jesus e disse, Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será sete vezes? Nessa altura, sete era um número grande para o Pedro. Que tal sete vezes? Bom, eu te digo, sete vezes, vezes setenta. Setenta vezes sete. Que na prática, e isso cada ofensa, não é no fim da jornada. Cada ofensa. O que significa, na verdade, perdoar sempre. Não sei se alguém já tentou perdoar setenta vezes sete. Não dá. ou você, na décima vez, já perdoou, ou na vigésima, ou na trigésima, muita coisa não é. Então, você perdoar sempre. Esquecimento e perdão das ofensas. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. tem uma correlação direta que está lá, não está em nenhum livro de psicologia, está dentro, aliás, talvez poderíamos chamar o Evangelho de um dos maiores livros de psicologia, se nós quisermos, mas é lá que está escrito isso. Pelos espíritos e através do Kardec. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que estão acima do mal que lhe quiserem fazer. Vamos, graficamente, ver isso aqui. De um lado, nós temos o amor, essa cara feliz, de uma pessoa com calma, cheia de mansuetude, caridade. Esse é o que faz o perdão através da mansuetude. e toda e qualquer misericórdia. Na parte de baixo, nós vamos ter o oposto, o ódio e o rancor. E aqui nós vamos encontrar as pessoas ansiosas, sensibilidades sombrias, amarguradas, desesperadas, ataque de pânico e as outras coisas que nós já sabemos que acontecem por aí. Não é verdade? Vou tirar o ataque de pânico, porque eu acho que alguém não gostou. Mas a ideia é o quê? A ideia é que o nosso grau de elevação nos puxa para o amor ou para o rancor e para o ódio. O nosso grau de elevação nos leva também a essa felicidade relativa. Por isso a calma, por isso a tranquilidade, a certeza, a fé e uma vida melhor, um bem-estar muito maior. Enquanto que o contrário é verdadeiro, onde a pessoa que vive extremamente ansiosa, muito sensibilizada, muito sombria, muito amargurada, ela não está bem consigo mesma. Ela está perturbada, ela está sofrendo, ela está em distress. E isso, de certa forma, significa o quê? A forma como ela vê a vida. E a forma como ela vê a vida depende da forma como nós entendemos a vida. Ou seja, Jesus, Deus, a religião, a nossa doutrina espírita. Você, quando conhece o porquê, de onde você veio, por que você está aqui, para onde você vai, e quando você olha aquele que está ao seu lado com compaixão, você não vai ser uma pessoa rancorosa. Você vai ser uma pessoa misericordiosa. Naturalmente, essa história toda, ela se espalha bastante, porque a pessoa ansiosa, a pessoa rancorosa, a pessoa que tem ódio, raiva, a literatura está cheia de informação a respeito de o que acontece com esse tipo de pessoas. Eu estava lendo várias, ou recordando, pelo menos, vários resultados de pesquisas a respeito do impacto da ansiedade, da depressão, do rancor, do ódio nas nossas vidas físicas. Nos causa um monte de problemas. Além, por exemplo, a ansiedade, a depressão, aumenta substancialmente, substancialmente. Isso é pesquisa, é ciência, a nossa capacidade ou a nossa tendência a ataques cardíacos, a problemas cardíacos. Isso foi em estudos que a gente chama de longitudinais, um grupo que foi estudado por 20, 30 anos. Alguns casos interessantes, por exemplo, em casos de divórcio, de separação, de uma forma, vamos dizer, amigável, sem rancor, e de uma forma daquele tipo obsessão entre encarnados, onde o resultado é que aqueles, nesse último caso, vão ter muitos problemas de bem-estar e de problemas físicos, particularmente do coração. Muito bem. Nós temos maneiras de perdoar. agora estamos entrando aqui, até agora nós estamos falando da benevolência, e agora nós vamos começar a falar do perdão. O perdão pode ser feito de duas maneiras, pelo menos, de acordo com o Evangelho. Uma é com doçura, e todo mundo sabe o que significa isso. Não é feita com amor, transmitindo aquela vibração positiva, deixando a pessoa feliz por você estar ajudando ou perdoando. Ela se sente perdoada de uma forma verdadeira. Ou com humilhação. Um perdão que naturalmente é feito da boca para fora, em lugares inadequados, com palavras inadequadas, e feitos para, com intenção talvez não de realmente perdoar, não da pessoa se sentir bem, mas da pessoa sentir-se humilhada. E isso acontece bastante, sim. Tem gente que perdoa em, assim, dois segundos já está perdoando a outra. Mas esse tipo de coisa não interessa para ninguém. Interessa aquela vibração que vem junto com o perdão. Em tudo que nós falamos, até agora, a forma como eu estou falando aqui, existe uma vibração chegando em vocês. Essa vibração pode ser negativa, pode ser positiva, pode ser que te acalme, pode ser que te perturbe, te irrite. Em tudo que nós conversamos, imagina você, aqueles casais, pais e filhos, sei lá qual for a situação. Em toda comunicação existe um sentimento. E uma das coisas que eu discuto muito no meu escritório, pessoal, é preciso aprender a ler sentimentos, que a gente só ouve as palavras e, em geral, fica esperando um deslize para aproveitar uma daquelas palavras para contra-atacar. Isso não é misericórdia. Agora, quando nós paramos para sentir a vibração, para sentir o sentimento que está por trás da mensagem de uma pessoa que talvez queira transmitir uma frustração, transmitir uma ansiedade, uma depressão, transmitir uma fobia, um medo, só que fala de um jeito que já te irrita e você não estava nem preparado para escutar e não adiantou nada. Nenhuma misericórdia foi feita. Então, perdoar tem que ser com o coração. E eu costumo dizer que uma ótima forma de perdoar que vai tocar o coração de alguém é você falar alguma coisa no seguinte sentido. Eu não aprovo o que você fez, mas eu te perdoo porque eu sei que você pode fazer melhor. Olha só, que confiança. É o contrário de dizer, olha, você não vale nada mas eu vou te perdoar por hoje. Bom, topo. E por falar nisso tem uma dicasinha que é o seguinte, sempre é bom para aqueles que têm dificuldade de perdoar ou não achou ainda o melhor caminho, uma forma é essa aqui, sempre pensar no seguinte, a pessoa é a pessoa, o problema é o problema. A pessoa não é o problema. E aí você separa a pessoa do problema, por isso que eu falei, eu não aprovo aquilo que você fez, mas eu confio em você, a pessoa. E o que nós fazemos? A gente confunde a pessoa com o problema. Fica muito mais difícil se perdoar. Uma pessoa muito boa que fez um negócio que você não pode perdoar, você joga a pessoa inteira no lixo. Então, é necessariamente o que você quer fazer. Muito bom. Reconciliar-se com os adversários. O próprio evangelho traz essa metáfora, morto o cão acaba a raiva. Lá no México, eles gostam muito dessa expressão. Morto o cão acaba a raiva. Mas aí o evangelho vem dizendo o seguinte, só que para os homens isso não se aplica. Por quê? Porque os inimigos de hoje serão nossos obsessores de amanhã. É assim. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. Nem adianta, nem em quem você vai votar vai poder resolver esse problema. Teus inimigos de hoje serão teus obsessores de amanhã. Então, espíritos vingativos perseguem no além túmulo. Porque, inclusive, fica muito mais fácil se eu tenho um inimigo na Terra, eu me tornar invisível e atormentar ele. É muito mais fácil de não estar me vendo. E, além disso, eu tenho muita ajuda de um muito mais espírito. Existem muito mais espíritos maus ou com tendências más nos nossos 5, 18, 40 bilhões de almas e espíritos ao redor da Terra, ao redor da Terra. Não é parte disso encarnada. Existem pelo menos cinco espíritos desencarnados para cada encarnado. E desses cinco desencarnados, pelo menos metade tem tendências negativas. Então, é muito fácil arrumar um monte de gente do outro lado para eu poder resolver aquela questão que eu não podia resolver. quando eu era menor que você, mais fraco, e você me fez aquilo. Então, o espírito mal espera que aquele é quem quer mal esteja encarnado para atormentado. Isso já são os espíritos que estão nos dizendo. Obsidiado e obsessor são quase sempre vítimas de uma vingança anterior. Aqueles que já tiveram a oportunidade de participar, por exemplo, em reuniões mediúnicas, é muito comum, muito comum. um obsessor chega e explica que o outro fez tal e tal e tal coisa, por isso que ele agora está atormentando a pessoa. Aí, esse espírito é levado por um processo de regressão a ver como tudo começou. Na verdade, ele tinha sido o primeiro a fazer o mal. Aí, o outro veio, se vingou, e agora ele está se vingando aqui. Não tem fim. Se você ficar nessa... É um círculo. Então, o que diz aqui o evangelho? Reconcilia-te o mais cedo possível com o teu adversário enquanto estás junto com ele para que ele não te entregue ao juiz para seres presos. Eu te digo que, em verdade, de que de lá, da prisão, não sairás enquanto não pagares até o último ceitio, até o último dinheiro. Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. É outra forma de dizer isso em alguns lugares. Ok. O sacrifício mais agradável a Deus. Então, se no momento de apresentar a tua oferta, oferenda diante do altar, lembrares de que o teu irmão tem algo contra ti. Naquele momento, você lembra que o teu irmão tem algo contra ti. Deixa o teu presente ao pé do altar. Aquela oferta, oferenda nos tempos antigos. E vai antes de reconciliar com o teu irmão para depois voltares a fazer a tua oferta. Os Espíritos estão falando, o que nós, inclusive, vamos ver aqui mais para frente, agora que está aqui um segundo. Vai antes de você fazer a sua oferta a Deus, a Jesus, ao teu anjo guardião. antes, porque senão o que você está fazendo não está adiantando nada. Por quê? Porque o sacrifício mais agradável a Deus é aquele que procede de um coração puro de todo mau pensamento. Então, é como você fazer uma oferta no altar antes de reconciliar significa uma oferta tóxica, uma oferta sem valor. Por quê? O teu coração não está limpo. Não é isso que Deus quer. Então, ele fala, ok, deixa ali no cantinho, primeiro, vai limpar seu coração, volta e me dá uma oferta aquela que eu possa sentir essa pureza do seu coração. uma cabeça livre de pensamentos ruins, negativos, que são ocasionados por quê? Rancores, ódios, coisas desse tipo. Sacrificar seu próprio ressentimento, perdoe quando ofendido e peça perdão quando ofender. Então, não podemos esquecer os dois lados. Se somos ofendidos, temos um trabalho a fazer, perdoar. se ofendermos, temos um trabalho a fazer, pedir perdão. Veja o que nos diz o Emmanuel. Ofender é muito diferente de ser ofendido. Muito diferente. Se você não tiver nada a dizer para aliviar aquele irmão, é melhor ficar calado. São duas coisas muito interessantes aqui. Uma é que não podemos misturar ser ofendido com ofender. ser ofendido, o problema está do outro lado. Quem te ofendeu? Se é que você se deixou ofender, porque você tem que autorizar, você tem que dar permissão interna para integrar, para internalizar aquela ofensa. Não necessariamente, se você já tem um nível de auto-amor suficiente, suficientemente grande, ninguém consegue te ofender, como nunca ninguém conseguiu, segundo palavras dele mesmo, a ofender o Gandhi. Bom, ou aqui, numa situação onde você, alguém está te ofendendo, ou então você está vendo uma situação difícil, que alguém está tendo um surto, como se diz no Brasil, algum debate, alguma coisa, se você não tiver nada para ajudá-lo, fique quieto, fique quieto. agora sim, de repente, estou lembrando o que o Albert Einstein falava, talvez eu já tenha falado aqui, mas uma vez perguntaram para ele o que ele fazia quando vinha alguém e tentar vender para ele uma ideia que não fazia o menor sentido, e estava na cara que ele não iria comprar aquela ideia, o que ele faria, o que ele fazia? E o Einstein falou, fique quieto. Aí o outro falou, mas como? você que sabe tudo, você não vai explicar para ele que ele está errado? Ele falou, não, porque se eu começar a falar, aí ele continua falando aquele negócio sem parar, então eu não falo nada, acaba ali, ele não fica falando aquela besteira. O argueiro e a trave no olho também é muito conhecido, talvez não praticado, aqui dentro do centro, lá fora sim, mas tem essa história do argueiro e da trave no olho. E Jesus disse, Hipócrita, tirai primeiro a trave do teu olho, então verás como as de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, é a história de um, teu olho tem uma trave enorme e o outro tem um cisco e você não sabe da tua trave, não vê e vai e fala, peraí que você tem um cisco, eu tenho que tirar isso daí. é o orgulho incontestavelmente, a palavra incontestavelmente, aliás, toda a frase vem do evangelho, que faz o homem dissimular suas próprias faltas, tanto morais como físicas. Como é que é isso, então? Parece incrível, pelo menos com a minha experiência, quanto o número de pessoas que eu encontro em que ela não consegue entender como é que a outra não entende o que ela está falando. Então, a mulher com o marido, eu já falei um milhão de vezes para ele, ele não entende, ou vice-versa. Ou, nós vemos casos na televisão, nos debates políticos, será que essa pessoa não entende o que ele está falando, o que ele está fazendo? A resposta é não. Não tem capacidade. Não é o QI, é a falta do consciente emocional e espiritual. Veja, os pais da psicologia, psiquiatria, como foi Freud, foi um Foucault, Jung, trabalhou esse esquema, esse conceito de projeção, onde você projeta nas pessoas aquilo que faz mal em você. só que isso tudo acontece subliminarmente, isso acontece de uma forma inconsciente. Então, o Carl Jung, muito já percebendo isso, ele nos dá uma dica muito interessante. Tudo o que nos irrita nos outros, nos pode levar a compreender a nós mesmos. então, se você acha uma pessoa muito arrogante, é o momento de parar e perguntar e eu? Ou será que eu estou vendo ela como arrogante porque, no fundo, eu me acho arrogante? É uma pesquisa interna de autoconhecimento muito importante, mas que exige essa honestidade. O próprio evangelho nos diz o que pensaria eu, o que pensaria se eu visse alguém fazer o que eu faço? Então, aqui o que o evangelho está nos dizendo é o seguinte, em muitas horas, vale a pena você sair de você, colocar-se como observador, falar o que a pessoa com quem eu estou falando está pensando a respeito do que eu estou fazendo. Ok, depois o ato seguinte, a pessoa com quem você está falando é você mesmo. O que eu penso do que eu penso? Em outras palavras. O que eu penso do que eu estou fazendo? Às vezes, é muito interessante isso, inclusive no nível terapêutico, você fala, bom, ok, agora faz de conta que o que aconteceu foi um sonho e você levantou, nada do que aconteceu, mas você teve esse sonho, agora na vida real, vamos dizer que vai acontecer, o que você faria diferente? Ah, não, agora que eu sei, não faria nada do que eu for esse. Ok, aprendemos a lição. O poder da censura é uma função da autoridade moral daqueles que tentam impor moralidade. Outro conceito extremamente importante, porque nós nós vivemos num mundo onde nós somos todos, somos como sete bilhões de espíritos imperfeitos julgando sete bilhões de espíritos imperfeitos. Será que faz sentido? Não dá. À luz da racionalidade, num nível bastante elevado, nós não teríamos capacidade, teríamos que reconhecer que nós não sabemos o suficiente para fazer um julgamento. E, pior ainda, a gente leva segundos para julgar alguém, para chegar a conclusões, para botar um label na pessoa, essa pessoa é narcisista. em questão de segundos, a gente faz isso aqui. E somos todos imperfeitos julgando imperfeitos. Alguma coisa não está certa. Na verdade. Ok. Não julgueis para não serem julgados, voltando no assunto do julgamento. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo conhece essa passagem. Sereis julgados, o que é importante aqui? Sereis julgados da mesma maneira como julgados os outros. Se não for na terra, vai ser do outro lado. Sereis julgados usando as mesmas medidas. E se usará para convosco da mesma medida com que medires a eles. Então, o que acontece? Nós perdoamos todo mundo que tenha os mesmos problemas que nós. e depois julgamos todo mundo por aquelas coisas boas que nós não temos. Então, é uma salada completa. Então, se você tem o mesmo problema que eu, você está perdoado. Agora, as coisas boas que você tem e eu não tenho, eu vou te criticar. O fato de eu não ter e eu não entendo aquilo. Para mim, aquilo não existe porque tudo que eu não conheço não existe. Complicado, não é? Muito bom. Jesus fez, então, do perdão uma obrigação. Quer ver como? Na cruz. Quando ele diz Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Então, aquele sim que tinha condições de saber e sabia, veja ele falando assim como foi o caso da Madalena, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Aqui, a outra situação, também vinda do Evangelho, vinda do Cristo, perdoa-os as ofensas, as ofensas, assim como isso aqui está onde? Na nossa oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou, que é curtinha, mas não deixou de ter lá dentro o quê? Perdão. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não ficou de fora. Então, voltando na tira e sua primeira pedra, então, todo mundo sabe como foi a história, aquele que estiver sem pecado que atira a primeira pedra e todos foram embora. E Jesus tinha a moral suficiente para fazer o que ele fez e as pessoas jogarem a pedra no chão e irem embora. É preciso ter, se você vai julgar, é preciso você ter moral para fazer isso. Ok. Antes de entrar nisso aqui, agora deixo de dar uma explicação para vocês. Nós vamos, os últimos três slides, eu acho, nós vamos ler o Salmo 51, que chama, acho que italiano, talvez, miserere. Não sei se aqui alguém conhece. O Salmos é um livro, naturalmente, com mais ou menos, bom, não mais ou menos, 150 salmos, que na época eles eram, eles foram, bom, primeiro, antes de mais nada são poemas, todos eles, com a mesma, para quem entende de poema, com a mesma técnica e aquelas coisas todas que eu não entendo. E eles, a palavra Salmo do grego, ela significa música e no hebraico ela significava poema. louvor a Deus, no caso. E o Salmo mais conhecido, acho que é o 23, até porque aparece em filmes, etc. Mas esse Salmo aqui em particular, ele é muito lindo, antes de mais nada, é muito apropriado para hoje, pelo que nós estamos estudando, mas ele também ficou famoso por outras razões, ele foi, ele gerou a, não só a curiosidade, mas a criatividade de grandes compositores, inclusive como Mozart, para fazer a música dele, do Salmo. Mas a mais famosa é de um compositor da época também, 400 anos atrás, chamado Gregory, ou Gregório Alegri. E tem um monte disso no YouTube, e tem, é um Salmo, a música, gravada por muita gente, todos os pavarotes da vida, todos os, uma que chama aquele outro? É? Os tenores, tem um famoso aí, como é que se chama? Isso, André Bocelli, e um monte de outros, e um monte de corais que gravam isso aqui, é muito lindo. Nós vamos apenas ficar com, ficar com a letra, e também com a vibração, né, positiva, que a gente falou no começo. Esse poema, ele, ele foi, ele foi escrito pelo rei Davi, que escreveu quase que metade de todos os salmos, e o, e aqui é uma situação onde um, um profeta, Natanael, procura o rei Davi, porque ele tinha cometido uma, uma falta grave, e ele então escreve esse poema. Ok? Então leiam comigo. Tenha misericórdia comigo, ó Senhor, com o seu infalível amor, com a sua grande compaixão, perdoe minhas transgressões, apague toda a minha iniquidade, e me limpe de todos os meus pecados, pois que eu sei de todas as minhas transgressões, meus pecados estão sempre à minha frente. Contra o Senhor, e somente o Senhor, tem o pecado, efeito, o que é mal diante das suas vistas. E o Senhor está correto em seu veredito, e justo em seu julgamento. Vamos continuar lendo, mas eu acho que eu não falei uma coisa, esse miserere significa misericórdia, eu acho que todo mundo sabe, mas, ok. Certamente eu nasci um pecador, pecador, desde que minha mãe me concebeu. Mesmo assim, o Senhor esperava a minha fidelidade, mesmo quando eu estava na barriga da minha mãe, e o Senhor me deu sabedoria naquele lugarzinho secreto, na minha mãe. Abençoe-me com a sua água santa, para que eu seja puro, lave-me, e eu serei mais branco que a neve. permita-me sentir alegria e prazer, permita que meus ossos esmagados se rejuvenescem, esconda-me e afaste para os pecados, e apague toda a minha iniquidade. Crie em mim um coração puro, ó Senhor, e renove um firme espírito dentro de mim. não me esconda da sua presença ou afaste seu espírito santo de mim, restore em mim a alegria de sua salvação, e me garanta um espírito de boa vontade. E então, eu ensinarei aos transgressores o caminho a ti, para que os pecadores regressem a ti. Libera-me da culpa dos meus crimes, ó Senhor, que és o meu Salvador, e minha língua vai cantar a sua justiça. Abra meus olhos, Senhor, e minha boca vai cantar em seu louvor. O Senhor não tem prazer com sacrifícios, senão mostraria. O Senhor não tem prazer com holocaustos. Meu sacrifício, ó Senhor, é do meu espírito despedaçado e meu coração arrependido. Fim da primeira parte, muito obrigado, boa tarde, bom fim de semana. Obrigada, Gilberto. Vamos rapidamente aos nossos avisos. e aí Obrigado.